Olá, seja bem-vindo ao Agrofag, hoje dia 12 de março, mais um domingo repleto de informações para você e para sua família ficarem por dentro das novidades do agronegócio regional. Bom dia professor, tudo bem? Bom dia galera, tudo bem? Bom dia a todos, tenham um ótimo programa. Confira as reportagens que vamos exibir na edição de hoje. Produção e consumo de peixes aumentam na quaresma e piscicultores da região oeste estão cada vez mais preparados para atender essa demanda. Especialistas falam sobre os desafios da piscicultura na região oeste do Paraná, que é a maior produtora do Brasil. Plataforma inteligente da Bayer gera informações que diminuem os riscos para o produtor e ainda cria histórico das atividades nas lavouras. Entidades e empresas discutem estratégias para o enfrentamento da influenza aviária. A REAC promove encontro em homenagem ao Dia da Mulher. As pitaias estão sendo atacadas por insetos? Vamos mostrar o que pode ser feito. Você vai saber mais sobre a Ora Pronobis, uma planta rica em proteínas. E vai conhecer um morador de Santa Helena apaixonado pela fruticultura. O Agrofag está no ar. Começamos o Agrofag com duas notícias que são importantes para o agronegócio brasileiro. A primeira delas é sobre a suspensão da exportação de carne bovina para a China. A investigação sobre o caso de mal de vaca louca registrado em animal no estado do Pará foi encerrada. A apuração indicou que o caso realmente era atípico, não sendo transmissível. A análise agora é para o retorno das exportações para a China. Quem esclarece a questão é o responsável técnico da Sociedade Rural do Oeste do Paraná. Confirmou que nós já tínhamos aqui, nossos técnicos do Brasil já haviam assinado que realmente era tratado de vaca louca atípica e confirmaram. Isso para nós volta ao status normal anterior que é o nosso padrão. E para ajudar o pessoal que às vezes cria essa situação, esse cenário de vaca louca, nós podemos ratificar novamente, mais uma vez, de que nosso rebanho dificilmente, mas muito difícil vai ter vaca louca típica, ou seja, vaca louca padrão. Por quê? Porque a nossa ração é a base de proteína animal, é a base de grãos, grãos de alta qualidade. Então a possibilidade de ter vaca louca normal, que o pessoal achar da Europa, não vão ter não. Jamais. E a partir de agora, como fica esse processo, essa articulação para a retomada da exportação? Olha só, nós já temos informação de que a China já voltou a mexer no mercado, está procurando comprar animais, chamado Boi China. Então eu acredito que o mercado deverá reagir rápido, deveremos ter bons negócios para frente no setor. E para o consumidor, que talvez tenha ficado um pouco receoso alguma coisa com essa notícia, então volte a ter a sua confiança 100% plena, que nós não temos problema nenhum. Tem alguma previsão de quanto tempo pode demorar para voltar a essa exportação? Veja só, normalmente os negócios são bilaterais, então tem algumas dificuldades documentais de fechar negócio, preparar o produto. Deve demorar, vamos falar em números, 15 dias, 20 dias, deverá ter uma retomada total e plena. A segunda notícia, também relevante para o agro, é sobre outra doença, a influenza aviária. Casos registrados em países vizinhos do Brasil estão preocupando as autoridades sanitárias. O encontro realizado na Amop debateu estratégias para o enfrentamento da doença. Representantes do setor da agrícola e também de cooperativas participaram do encontro, que teve como objetivo reforçar as medidas de segurança. O vírus da influenza aviária circula em países vizinhos, como Uruguai e Argentina. O Brasil está em alerta contra a doença, mesmo não existindo casos registrados no país. Precisamos ter foco em biosseguridade, principalmente fluxo de pessoas, o vai e vem de pessoas de outros países que têm positividade da influenza. Agora aqui, nós temos um país do lado do Brasil, a Argentina, que é positiva, para a influenza aviária de alta patogenicidade. Também a desinfecção dos veículos, a higienização das mãos. Tem que ter todo o cuidado com o contato com outras aves e qualquer sintoma, qualquer sinal clínico que o produtor encontrar, deve notificar rapidamente para a gente poder conter o surto. O gerente de saúde animal da Adapara foi o responsável pela palestra. Rafael destacou as principais estratégias para o enfrentamento da influenza aviária. Hoje, sem dúvida nenhuma, o produtor deve reforçar essas medidas, como por exemplo, a tela que separa o aviário das aves silvestres, a desinfecção dos veículos, não permitir que pessoas alheias ao processo entrem dentro dos aviários, cuidar com essas aves aquáticas. Então, são medidas simples que podem fazer toda a diferença nesse momento. A gente até mostrou aqui algumas imagens de aviários que às vezes ficam abertas, com os galpões abertos, cercas que não estão com a manutenção em dia. E a avicultura já vem se profissionalizando nesse sentido há muitos anos. Desde 2007, o setor vem investindo na questão da biosseguridade e esse é o momento de a gente colocar em prática tudo aquilo que foi investido nesses últimos anos. Não só de instalação, mas também de procedimentos. Então, é importante que o produtor tenha essa conscientização e, principalmente, qualquer caso suspeito, qualquer coisa que ele veja diferente dos animais, que notifique a DAPAR para que seja feita essa investigação. Professor, então a gente vê aí duas notícias importantes para o agronegócio e que chamam bastante a atenção, né? Pois é, Antônio Eira. São duas doenças muito preocupantes, né? Mas nós temos certeza, e nós estamos vendo isso, que o Brasil tem resposta rápida, que o pessoal da pecuária, como da avicultura, estão atentos a isso daí. Isso é importante, isso é credibilidade do mercado interno e externo. E agora vamos falar sobre um problema que está afetando a produção de pitaias em uma propriedade em São Miguel do Iguaçu. Olha só, esse vídeo, quem nos enviou foi o Adriano Cardoso, que é parceiro aqui da gente no Agrofag. Ele identificou na produção de pitaias que os frutos estão danificados. O problema já começa pela casca. E na polpa, olha só, como a gente vai ver aí no vídeo, dá para ver que claramente tem essa má formação nos frutos. E nós procuramos uma especialista em fruticultura para saber o que pode estar provocando esses danos. Olha só. Estou aqui na Fazenda Escola e converso agora com a professora Herem, que vai explicar para a gente sobre os detalhes da praga que está afetando a pitaias. Professora, quais são as principais características? Bom, a pitaias, ela tem algumas pragas, eu vou dizer as principais, que pode ter acontecido lá com aquele fruto que está danificado. Uma principal é a abelha arapuá, aquela que é pequenininha, pretinha, que não tem ferrão. Às vezes o pessoal já teve alguma situação de enrolar no cabelo. Ela também vem visitar a flor da pitaias, quando ela está aberta, se alimentar ali do nectário, como também ela acaba se alimentando ali dessas brácteas que formam fruto. Então o que acontece? Ela acaba danificando porque ela está se alimentando dele. Existe também a formiga, que a gente está conseguindo visualizar. A formiga, ela também tem esse hábito de estar aqui, porque tem pulgões que estão presentes e eles acabam sugando ali o fruto, mas ele não causaria tanto dano como a formiga, porque ela está aproveitando ali uma solução açucarada que o pulgão acaba secretando e ela vai danificando. Então, digamos que temos três agentes aqui. No caso, a abelha arapuá, ora, vai estar muito presente quando todas as flores estão abertas. Agora, nesse horário, a gente não encontra flores abertas, mas a gente consegue visualizar a presença delas bastante nesse horário e também com o fruto ali do lado. Ou até mesmo ainda quando não tem fruto, a flor está aberta, a gente só está com ovário aqui. Então, essas brácteas já existem e elas estão sendo danificadas. Quais seriam os principais procedimentos para combater essa praga? Pois bem, a pitaia é uma planta exótica. Aqui no Brasil, há pouco tempo a gente está tendo a comercialização dela, então a gente não tem muitas opções para controle de pragas e doenças, porque não há registro desses produtos. Aqui no Paraná, por exemplo, você sempre quando vai pensar em aplicar algum produto, tem que pensar no registro. Então, a gente não tem nada, mas o que a gente pode fazer é que a gente consegue diminuir bastante a população para que não corra tanto dano. A primeira opção, eu posso dizer para vocês, que seria você ensacar esse fruto. Ensacando esse fruto, que pode ser com saco de papel, aquele parecido com saco de pão, mas existe hoje que você compra nas casas de embalagem com coloração branca, inclusive, e que dá uma... consegue chuva e sol ele aguentar. A gente saca ele inteiro para que seja uma barreira física. Opção de saco de papel, mas também temos o TNT, que a gente encontra hoje já feito ou teria que mandar fazer, para ensacar, porque o fruto é grande. Bom, isso é uma barreira física. Podemos também colocar armadilhas com suco, que o pessoal tem feito também, suco de laranja com um pouco de água, as proporções para que... e açúcar também, para que fique uma solução açucarada para atrair, ao invés de ir para a flor ou para o fruto, ela ser atraída naquelas... é umas garrafas tipo pet, que tem orifícios, mas lá dentro tem essa solução, e ela vai lá e ela não consegue sair. Seria uma das opções que a gente tem hoje, não pensando em controle químico. Dúvida esclarecida, então, né? A Ora Pronobis é uma planta rica em proteínas, e as folhas têm sido bastante utilizadas em receitas com restrição de proteína animal. Quem nos mostra as formas de manejo e como está o mercado da Ora Pronobis é a Isa. Bom dia! Nas últimas semanas, foi possível ver o Ora Pronobis assim, bem florido, principalmente nos muros, já que essa plantinha, extremamente nutritiva, é utilizada por muitos como cerca-viva. O Ora Pronobis é considerado uma punk. Planta alimentícia não convencional, com cerca de 3 gramas de proteína a cada 100 gramas de folhas. Embora esse valor seja equivalente em outras hortaliças, a qualidade da proteína do Ora Pronobis é melhor, porque apresenta mais complexidade e aminoácidos essenciais. A parte mais consumida dessa planta são as folhas, consideradas de paladar neutro, por não apresentarem sabor muito característico. Por esse motivo, e também por sua textura agradável, são muito versáteis e podem ser consumidas de várias formas, cruas, em chás, saladas e sucos, refogadas e cozidas, e em diferentes receitas. Por ser uma planta da família dos cactos, o Ora Pronobis cresce como um arbusto, com espinhos distribuídos ao longo dos caules e ramos, o que dificulta o manuseio pelos agricultores. E era por isso que os produtores não consideravam estabelecer lavouras de Ora Pronobis, pela dificuldade de lidar com a planta espinhosa. Mas agora, graças a experimentos conduzidos nos campos da Embrapa Hortaliça, em Brasília, pequenos produtores já podem contar com um sistema de produção próprio, para Ora Pronobis, que traz facilidade nos tratos culturais e permite uma colheita escalonada ao longo do tempo. A proposta do sistema é fazer o plantio adensado, com até 5 mil plantas por hectare, garantindo maior produtividade por área, além de programar colheitas sucessivas que permitem a condução dessa espécie de forma mais simples e eficaz pelo agricultor. Outra vantagem do novo sistema é que ele dispensa a necessidade de tutoramento da planta para a colheita das folhas, já que prevê a poda de hastes. Essas podas ocorrem no momento da colheita, que são a cada 6 ou 10 semanas, e além de facilitar o manejo da planta, estimulam o desenvolvimento vegetativo e a produção comercial de folhas. Segundo o experimento da Embrapa, a produção pode atingir de 20 a 40 toneladas por hectare ao ano. A planta pode se manter produtiva por até 10 anos, mesmo com pressão por alta produtividade. Não deixem de nos acompanhar no arroba Agrofag. Nos vemos na semana que vem e até lá! A Associação dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel promoveu no Dia Internacional da Mulher um momento especial para as associadas e parceiras da instituição. A programação, no dia 8 de março, contou com uma palestra sobre saúde e bem-estar feminino, debates referentes ao protagonismo das mulheres no agro e um delicioso jantar. Uma noite de trocas e compartilhamentos. Mulheres reunidas para celebrar a data que relembra a trajetória de lutas e conquistas sociais. Esse momento especial reuniu diversas mulheres aqui no Salão da REAC para celebrar a participação feminina cada vez mais ativa nas diferentes atividades do agronegócio. A organização ficou por conta da nova diretoria da REAC que planejou a programação para ressaltar a participação ativa das associadas e a integração entre as parceiras da instituição. A gente recebe sempre mulheres do agro, tem umas que não são do agro também, mas que fazem parte e frequentam a nossa associação e esse ano também veio bem mais agricultoras e produtoras do ano passado que eu participei, esse ano a gente viu um público bem mais agricultora e a gente vê que isso está vindo bastante. Antes não era tão comum, hoje em dia já tem muito mais mulher no agro. A gente quer com isso realmente mostrar a importância da mulher ligada ao agro, nós temos grandes empresárias ligadas ao agro e ocupando cada vez mais funções muito importantes. Então, a gente defende muito essa questão de que as mulheres estejam presentes, por isso que a gente está trazendo e fazendo esse evento, trazendo ela para que esteja conosco na REAC, para que a gente possa tocar a associação todos juntos, em prol de uma garantia da defesa da nossa classe agronômica e paralelo a isso aí a gente também acaba fortalecendo o agro. O encontro contou com uma palestra sobre saúde e autoestima com a sexóloga Séris Canari, que abordou temáticas essenciais para melhorar a qualidade de vida e até o desempenho profissional. Nesse dia tão especial que é o Dia da Mulher, não seria de pouca importância a gente abordar a mulher e toda a sua sexualidade, porque a nossa sociedade precisa das mulheres. A produção que a mulher faz na vida tem a ver com a sua sexualidade. E quanto mais ela estiver satisfeita, porque sexualidade não é só sexo, sexualidade é como cada uma se porta, se representa, se aproxima, como está afetivamente, tudo isso é a nossa sexualidade. Então nesse dia é tão importante poder dizer para as mulheres que olhem para si, para a sua sexualidade como um todo, para estar melhor no mundo, eu acho que é de suma importância. A Andréia é associada e já integrou a presidência da associação. Para ela, eventos como esse são fundamentais para fomentar a integração e a participação ativa do público feminino. Eu cheguei a ser presidente da associação e durante o meu período, até antes de ser presidente, já estava na diretoria, assim como temos colegas que também estão na diretoria e quem sabe também possam ser futuras presidentes aqui, porque a equipe da REAC não distingue gênero. Aqui, o que importa são as capacidades profissionais. Todo mundo tem essa noção de respeito e equidade. Jantar servido e, em seguida, um brinde à atuação das mulheres do agro-brasileiro. O gerenciamento das operações agrícolas com informações agronômicas digitais é uma prática que pode trazer mais assertividade na hora da tomada de decisão e diminuir os riscos para o produtor. Uma plataforma da Bayer, baseada em ciência de dados, realiza esse tipo de registro e ainda armazena o histórico das atividades na nuvem. Do alto dá para ver os bons resultados. Toneladas e toneladas de grãos de soja que acabaram de ser colhidos vão direto para o caminhão. Os talhões dão espaço para outro cenário na propriedade. Resta a área de palhada e os rastros das colheitadeiras. Esse processo todo foi monitorado. Não dá para negar que o controle das operações agrícolas por meio de ferramentas de agricultura de precisão é uma realidade entre as propriedades rurais. E hoje aqui na Fazenda Escola nós vamos conhecer uma plataforma que demonstra os dados em tempo real das operações, assim como da colheita, que a gente vai ver aqui. Na cabine é possível acompanhar por meio da plataforma, nesse visor, as análises das operações. Dados sobre velocidade das máquinas, população de sementes e umidade na colheita. Controles importantes que podem impactar os resultados. A Patrícia é assistente de campo e orienta os produtores aqui da região sobre as habilidades do sistema Climate Field View. Ele é uma plataforma de agricultura digital que basicamente auxilia o produtor a estar tomando decisões. A otimizar os seus recursos de uma forma mais precisa e até direcionar às vezes um manejo, um controle de uma forma mais específica, mais direcionada. Então, como que o Field View funciona? Ele basicamente vai um dispositivo acupado na máquina e ele já faz a captura dessa informação que o próprio maquinário já informa. Toda máquina já gera essa informação e o Field View só é responsável por fazer a captura desses dados e a gente até fala assim traduzir e compilar num lugar só para o produtor ter o acesso na palma da mão e posteriormente, às vezes até durante a operação ele está analisando e verificando alguma decisão que ele pode estar fazendo até a correção ali naquele momento ou então para a próxima safra. Ele fazer uma análise mais completa que hoje a gente até comenta que o manejo precisa ser feito de uma forma já de metro quadrado, uma gestão por metro quadrado. Então, o Field View proporciona justamente isso você analisar cada pedaço do seu talhão e como todo talhão ele é único, exclusivo você direcionar a melhor forma de manejo para o teu talhão de acordo com os teus dados realmente de acordo com a sua realidade. Com os dados sincronizados por meio da ferramenta relatórios indicam de forma detalhada por meio de mapas quais talhões tiveram um bom desempenho ou não. O Helmut faz o gerenciamento da Fazenda Escola e com a plataforma atuando desde o início do plantio da soja por aqui as análises têm mais precisão. Eu consigo acompanhar em tempo real o que está acontecendo se eu tiver sinal de internet onde a máquina estiver trabalhando eu consigo acompanhar em qualquer lugar do mundo pelo acesso à internet que a plataforma está conectada. Então eu consigo ver se a máquina está trabalhando que velocidade que ela está trabalhando quanto de área que ela percorreu eu consigo avaliar o histórico durante o dia mesmo não estando presente fisicamente na operação. Isso facilita muito e também são os olhos de quem está gerenciando todo momento naquela operação mesmo não podendo estar presente. A possibilidade de armazenar informações para tomar decisões de forma mais assertiva em um curto período de tempo é um dos benefícios da plataforma. Esses dados normalmente se não são armazenados são perdidos. Essa operação que está acontecendo agora a colheta se não estiver registrando o que está acontecendo em algum lugar o acompanhamento físico não consegue registrar isso historicamente então isso fica guardado são dados quanto mais dados eu tiver mais eu consigo não só ser assertivo mas melhorar a minha produtividade também baseado no estudo desses dados então análise desses dados que é muito importante que vai me trazer informações que eu posso utilizar para o próximo planejamento para o próximo plantio para a próxima safra. Então professor uma plataforma que traz os dados em tempo real pode facilitar e agilizar a vida do produtor rural, né? Fantástico, Antonella veja bem a tecnologia vem rápido no campo ela vinha sempre rápido em outras atividades na parte de saúde etc agora está sendo rápida no campo mas vamos fazer uma comparação antigamente você tinha o agrônomo tinha que levantar a máquina calcular quanto caía de adubo calcular quanto caía de semente isso tudo é ensinado aqui no centro universitário nas escolas nas universidades depois veio aquelas máquinas onde você já regulava pelas correntes, né? e tinha lá uma tabelinha que já propiciava ao agricultor e ao técnico agrícola ao agrônomo regular como ia plantar como ia caía de adubo e agora essas máquinas modernas onde tem sensor onde uma pessoa somente dirige dirige o trator e faz todas as operações ao mesmo tempo e ele consegue observar através do sensor o que está ocorrendo quer dizer eliminou aquele famoso rabicheiro, né? que ficava cuidando do adubo da semente, né? interessante porque aí qualquer coisa que aconteça é apitado lá na gabine e o operador vai ver o que acontece agora isso também faltava alguma coisa ora se eu tenho isso e estou tendo a resposta correta o que está faltando? um monitoramento do que está ocorrendo naquele momento será que o meu operador está andando mais rápido do que o necessário ou devagar? quer dizer esse software veio para agilizar para ter esses dados na mão e a pessoa tomar uma decisão do que fazer ou seja um gerenciamento da atividade agrícola muito mais de perto e esses sensores também vão criando mapas agrícolas mapas de fertilidade que depois são gerados são gerados e são utilizados para você otimizar a sua a sua propriedade e a sua produtividade quer dizer a tecnologia no campo a todo vapor hora do mercado agrícola confira como encerrou a cotação dos grãos nessa semana em Cascavel a saca da soja 151 reais a saca do milho 77 e a saca do trigo 90 reais no próximo bloco tradição da quaresma alavanca consumo e produção de tilápias no oeste do Paraná é já já Conectados ao mundo somos todos somos um só somos muito mais Global Connection descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário Fag acesse o site e conheça os cursos disponíveis conexões internacionais e experiências transformadoras Fag.edu.br barra posse inscrições pelo fone 4533213964 pós-graduação Centro Fag Global Connection realize Colégio Fag Bilingue somos uma escola sedimentada em valores familiares focada na excelência da qualidade no ensino surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional 120 laboratórios de ensino de última geração hortas fazenda trilha ecológica 8 parques externos e 2 internos centro multiesportivo auditórios e muito mais agende sua visita estamos prontos para receber você e sua família Colégio Fag Bilingue a universidade começa aqui Segundo a Associação Brasileira de Psicultura o Paraná é líder nacional na produção de tilápias responsável por 34% de toda a produção brasileira que foi de 550 mil toneladas no ano passado A região oeste é a maior produtora do estado e nesse período de quaresma quando o consumo aumenta os piscicultores ficam ainda mais atentos no manejo dos tanques Há 5 anos o seu Miguel deu início a produção de tilápia em Cafelândia no oeste do Paraná O produtor tem um tanque de 17.300 metros quadrados alojando em torno de 112 mil peixes A criação vai muito além de manter os tanques com água e ração A profissionalização do setor mostrou aos piscicultores que é preciso acompanhar com frequência a temperatura e a oxigenação O mais que tem que se destacar na atividade é o oxigênio O oxigênio hoje na realidade se você conseguisse manter em 5 quando amanhece o dia seria o ideal e durante o dia vai aumentando de acordo se o tempo está nublado se está chovendo ou se tem sol e o ideal para tratar o peixe hoje é em torno de 6 de oxigênio é o ideal para tratar Aqui são quantos aeradores? Aqui são em torno de 16 aeradores são 13 de pai e 3 chafariz Essa é a questão da qualidade da água como que é o procedimento? A qualidade da água A gente tem a gente tem uns produtos que a gente compra que a operativa fornece e a gente faz os testes diariamente Então se a qualidade da água estiver boa e o oxigênio estiver boa você trata o guia que a cooperativa manda e se o peixe tiver apetite até 25% 30% acima do guia mas isso tem que ver que a qualidade da água estiver boa e também o oxigênio senão não compensa tratar que daí só dá conversão O prazo médio para o abate é de 8 meses quando as tilápias atingem pesos entre 800 gramas a 1 kg Nesse período de quaresma aumenta a demanda existe algum procedimento para acelerar esse processo? Olha não tem muito o que você fazer para acelerar assim né na média geral mas tem uns produtores que se destacam eles conseguem fazer aí com 7 meses 7 meses e uns dias em torno de 850 gramas 900 gramas até 1 kg diante do cuidado da qualidade de água do oxigênio então isso ajuda muito Seu Miguel trabalha como integrado da Copacol uma das maiores cooperativas da região e pioneira no sistema de integração na piscicultura são quase 300 produtores que no ano passado abateram mais de 50 milhões de peixes totalizando 17 mil toneladas Se a gente não tiver uma integração a hora que o preço do peixe por exemplo ele a demanda por exemplo está pouca o peixe o preço cai e quando tiver pouca demanda assim bastante demanda o preço sobe e aí a Copacol não se tiver dando vamos supor prejuízo para a cooperativa mas ela mantém o preço para o cooperado então o cooperado consegue se manter no campo isso é muito bom para nós cooperados O Luiz Vitor é o extensionista que presta assistência técnica ao produtor desde a fase inicial do peixe até a retirada para o abatedor Hoje a produção do Miguel aqui ela está superando as nossas expectativas ela está fazendo um bom crescimento está tendo um bom ganho de peso diariamente então aqui a produção do Miguel hoje assim ela está pode se dizer que a gente vai acabar retirando o peixe antes do momento que estava programado aqui esse caso no lote do Miguel a gente está conseguindo fazer esse manejo para retirar esse peixe até 5 meses e meio 6 meses e com isso consegue fazer até 2 lotes por ano isso ele vai aqui na propriedade nós vamos poder estar trazendo peixes novos então um curto período de tempo o que era para estar fazendo um lote por ano ele vai acabar fazendo então 2 Dos tanques direto para o frigorífico as tilápias passam por uma rigorosa inspeção de qualidade só depois começa o processo de classificação descamação e os cortes para filetagem o frigorífico da Copacol tem capacidade para o abate de 185 mil peixes por dia uma estrutura que contribui para fazer do Brasil o quarto maior produtor de tilápias do mundo chegando a 550 mil toneladas em 2022 o Paraná é o estado que mais produz 187 mil toneladas ou 34% do total seguido por São Paulo Minas Gerais Santa Catarina e Mato Grosso do Sul e se depender da dedicação de piscicultores como o seu Miguel esses números da produção brasileira vão crescer ainda mais o Miguel ele presta muita atenção como tal peixe além do nosso cuidado que nós temos semanalmente ele tem o cuidado diário então todo dia ele está fazendo um manejo diferente está aplicando e está observando está ao redor do tanque então isso é o diferencial dele ele se dedica 100% à atividade não deixa um dia sem estar aos cuidados dele e aqui no estúdio a gente continua conversando sobre o crescimento do setor da piscicultura aqui na nossa região para isso a gente recebe a Erder Moschbacher extensionista do IDR bem vindo bom dia Antonella tudo bem bom dia professor isso aí e também seu Carlos Stoane que é piscicultor e proprietário do frigorífico Sardella lá de Toledo seja bem vindo seu Carlos bom dia tudo bem bom dia uma satisfação muito bem Eder a gente fala novamente sobre o setor da piscicultura principalmente a produção de tilápia que vem crescendo ano após ano e nesse período de quaresma a gente não pode deixar de falar que o setor ele está ainda mais assim potente agora aqui na nossa região né é isso aí a quaresma sempre é uma data que ao longo dos anos tem se mostrado é importante na atividade da piscicultura antigamente a tradição era comer mais peixes comprados vamos dizer assim dos produtores e tal e ao longo dos anos o consumidor ficou um pouco mais exigente né então migrou de um peixe inteiro lá que comprava às vezes numa feira livre para um peixe que está processado prontinho lá na gôndola um filé que é só pegar e levar para casa que fica mais fácil para estar fazendo algum prato alguma se alimentando então a quaresma para a indústria para o produtor é uma data bem importante ainda é um período de tradição de aumento no consumo dessa carne de peixe o seu Carlos há 40 anos já a tua família também já está na atividade né o que mudou assim dessa evolução nas técnicas da piscicultura que auxiliaram para fazer com que o Paraná se tornasse o principal estado produtor hoje de tilápias e a sua família acompanhou essa evolução toda né sim a gente tem feito parte do início da produção da tilápia aqui na região oeste do Paraná e a gente tem visto a cada ano que isso vem crescendo né então no início até a questão de ter assistência ter um conhecimento era tudo mais no próprio produtor buscar fazer da forma que achava que era né e hoje você tem alcance essas tecnologias porque até a nossa região aqui tem um curso de engenharia de pesca que veio trazer assim no período foi um salto para a produção de peixes porque alavancou aquilo que estava faltando porque tinha os produtores tinha vontade tinha o peixe mas aí tinha a questão da genética a questão de toda a organização na produção esses parâmetros que hoje são observados que naquela época nem sabia que existia tipo pH essas questões da água oxigênio então era assim mais na vontade mesmo né e com o tempo também como a gente já comentou a engenharia de pesca vindo aqui para a região e foi estruturando aí o IDR na época era emater sempre foi um parceiro muito forte para os pequenos produtores que tinham as atividades rurais não só a piscicultura mas a piscicultura foi um dos ramos que cresceu muito com o auxílio desses técnicos né porque foi os primeiros que tinham alguma noção de como ter alguma tecnologia na produção do peixe que trouxe o início para começar a alavancar né e daí isso só veio crescendo então hoje nós como produtores assim estamos até num certo ponto confortável quanto a essa busca de uma assistência porque não está tão distante da gente né Carlos você é produtor e tem a indústria sim é rentável certo o preço está estabilizado porque a gente vai no mercado não está variando muito o preço da tilápia eu dei uma pesquisada hoje antes de vir para cá certo está mantendo né para o agricultor e para a indústria é rentável o processo sim eu faço parte dos dois segmentos sou produtor e também tenho uma indústria e os dois tem um resultado positivo então tem momentos que é melhor ser produtor e tem um momento que é melhor ser indústria mas assim dá para dizer que os dois assim tem uma certa estabilidade porque a gente tem acompanhado os custos tem acompanhado tudo isso e o mercado ele está aí ainda tem muito para avançar tem muito espaço muito chão para ser conquistado né então a piscicultura vem dia a dia crescendo mesmo com todas essas cooperativas que vem alavancando também e vem dando mais tornando mais conhecida a piscicultura o peixe como já foi colocado que a questão de um consumidor mais exigente uma indústria tendo que se profissionalizar mais então a indústria tem que buscar o caminho dela fazendo um produto de qualidade com todos os cuidados e o produtor produzir e trazer um peixe para a indústria com com aquilo que a indústria necessita para ter o resultado dela porque você vê um peixe que não vai dar um rendimento que não vai ter uma qualidade final do produto a cadeia toda vai penar por isso né então é um elo que os dois tem que trabalhar em conjunto hoje então você diria que o produtor independente e os integrados estão pau a pau quer dizer os rendimentos são praticamente quase que iguais são momentos né hoje nesse momento exato momento existe uma falta de tilápia no mercado no geral então para o produtor independente ele está tendo uma margem excelente então hoje nesse momento seria melhor ser independente e a cooperativa ela tem uma estabilidade né então a cooperativa quando existe o inverso que existe um monte de tilápia por aí para ser abatida aquele produtor que está tendo que manter esse peixe gordo no tanque com custo alto e sem saber quando que vai conseguir comercializar esse peixe vai ter um resultado bem abaixo e as cooperativas elas vão manter essa estabilidade então esses são momentos agora é o momento do independente tem um momento que é melhor ser cooperado o seu Carlos comenta sobre essa situação de falta de tilápia no mercado é isso pode ter a ver com as questões climáticas que a gente viveu nesses últimos tempos também como é que se explica essa situação de falta de tilápia se a gente vê que a produção a produção no oeste é a maior que tem hoje em todo o Brasil né o que que explica essa situação é a gente a gente é o maior produtor e pra ser o maior produtor a gente enfrenta várias dificuldades né a maior dificuldade assim que eu diria da nossa região aqui sul do Brasil é a questão do clima né então a gente tem o inverno que é um o inverno passado por exemplo foi um inverno que iniciou muito cedo então em algumas regiões regiões mais altas Cascavel a gente chegou em abril a primeira frente fria então de abril até outubro a gente teve em novembro do ano passado um dia que fez dois graus inverno tardio em novembro então o inverno foi muito longo e esse inverno longo o que que ele fez ele fez que o tamanho do peixe foi sendo reduzido então o peixe deixou de crescer né a indústria vinha abatendo um peixe de um quilo depois saída do inverno passou pra 800 gramas depois veio vindo agora acredito que o Carlos consiga falar melhor até mas o tamanho médio do peixe abatido hoje na região essa é em torno de 700 gramas tudo isso em decorrência do inverno então a gente ainda teve que o peixe grande não cresceu e a gente teve outro problema que as que as fêmeas acasaladas e os machos pra reprodução pra obtenção de formas jovens que são os alevinos e os juvenis também não entraram em período reprodutivo porque também precisa ter a temperatura pra desencadear esse processo e esse fator vai ter uma ocorrência um pouquinho mais pra frente aí o que a gente está prevendo pode ser que lá na frente daqui na saída do próximo inverno como a gente teve uma estocagem muito concentrada de alevinos agora pode ser que agora vai ter em determinados meses vai ter uma super oferta que é o que o Carlos vinha falando por causa desse descompasso que a gente tem aqui na questão de produção mas isso aí a gente vai se adequando a gente tem que orientar agora o produtor pra colocar um pouco menos peixe pensando que talvez lá na frente vai ter muito peixe ele consiga segurar alguns meses a mais fazer um estoque um pouco maior aí a indústria tem que se adequar também quem sabe abater um peixe um pouco menor pra depois ter um peixe maior então é é uma série de adequações que a cadeia vai tendo esse povo eu pergunto pro Carlos como que resolve esse problema é realmente a gente tem um cronograma de povoar os tanques já numa sequência buscando ter esse peixe no período certo mas aí tem essa questão climática também houve uma seca alguns anos atrás é muito grande que muitos produtores tiveram dificuldade até pra povoar tanques teve produtores que deixaram de produzir agora com essa chuva vão voltar mas eles até voltar é um período aí que deu de então tudo isso que acarretou nessa falta né e a gente sempre busca a busca é estar fazendo da forma que se tenha sempre o produto mas são assim alguns fatores que não dependem da gente essa questão de clima é a questão da seca então é isso que o o Edder colocou de adensar menos peixe ou mais peixe porque se tu precisa de um peixe rápido você vai colocar menos por metro ele vai chegar mais rapidinho ou de repente se tu tiver uma demanda assim uma possibilidade de ter que ficar mais tempo com esse tanque peixe dentro de um tanque ele vai ter espaço pra ele ficar mais tempo crescer mais saudável ali então é buscar ter esse equilíbrio né mas você trabalha sempre em cima de cronograma só que nem sempre porque a piscicultura ela é diferente de um suíno de uma ave de um bovino que você está visualizando ele toda hora ali e você consegue fazer o ambiente pra ele aquecer ventilar e o peixe como ele está lá na água você vai oferecer o oxigênio a qualidade de água mas tem outros fatores aí que você não consegue mudar né quer dizer Carlos então que a piscicultura ela tem que ser bem planejada e você que está muito tempo no mercado você sabe aqueles momentos sazonal onde pode ganhar mais ou ganhar menos então o planejamento é essencial na rentabilidade do processo sim sim é realmente é como você falou tem aquele momento que você vai conseguir acumular uma gordurinha mas tem o período também que você vai assim apenas estar cobrindo os custos e passar esse período só que como a gente já sabe que sempre foi assim e tem o período o histórico né você consegue estar se programando para estar ter um equilíbrio para não desestabilizar nesses momentos né então ninguém consegue manter muito tempo com prejuízo e nem sempre vai ter lucro né então tem que ter essa mentalidade de que você tem que estar trabalhando com uma certa reserva para esses momentos toda toda atividade tem seus riscos né eu queria fazer uma pergunta para o Eder Eder qual empresa de genética que trabalha em genética que nós podemos trabalhar e aumentar esse peso médio aí esse peso médio da tilápia aí porque é um é sui gênese daí né é assim a gente veio agora nos últimos anos tem uma empresa alemã que trabalha na questão de suínos e aves que entrou no mercado da tilápia né então tá 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 se começando vamos dizer assim os delineamentos pra pra fazer esse melhoramento genético ainda mas é nada muito muito aprofundado que nem a gente viu com o frango ainda né então as pesquisas ainda elas estão se iniciando e a gente não tem assim no mercado nenhuma genética que que dê vamos dizer assim mais de 10% de diferença de um peixe mais da região assim então o ganho que a gente tem ele tá inferior a 10% ainda nesse melhoramento genético e isso não é muito significativo porque se você a gente tem uma tilápia já vamos dizer assim da nossa região adaptada às condições climáticas se comparado com uma outra tilápia que vem de uma outra região do Brasil por mais que ela tá sendo melhorada lá ela não vai conseguir expressar aquele ganho aqui nessa na nossa condição por exemplo de temperaturas menores então o melhoramento genético tem isso sabe ele tem a questão ambiente então pro melhoramento ser vamos dizer assim no peixe ideal ele teria que ser desenvolvido naquela condição né então a gente tem alguns órgãos de pesquisa tem a IPAG de Santa Catarina que tá com um projeto de melhoramento tem essa empresa multinacional que também tá entrando na questão do melhoramento genético da tilápia então ao longo dos próximos anos a gente acredita que vai ter um ganho mas a gente não consegue visualizar ainda hoje esse ganho que a gente teve no frango por exemplo que foi um ganho muito grande na tilápia a gente tá ainda com um ganho menor a gente comentava agora há pouco sobre a questão da profissionalização e tecnificação dos tanques né de como por exemplo o seu Miguel que a gente viu na reportagem tem esse acesso às tecnologias automatizadas seu Carlos também falou da importância disso aqui nos bastidores né hoje o desafio principal também é esse controle da produção pra que os psicultores tenham mais assim essa certeza de como tá indo a produção dele pra reduzir também o tempo de produção desses peixes regular corretamente os aeradores o que que hoje é o principal desafio pra você seu Carlos em relação a essa tecnificação é realmente tem que tem que ter equipamentos tem que e tem que saber monitorar né porque às vezes tem casos do seu produtor não observar a orientação que ele tem do técnico ele pode ter o melhor equipamento mas se for mal usado ele não vai te dar aquele resultado então além da orientação que ele tem que buscar ele tem que observar aquilo que foi ordenado por quem tem o conhecimento então é uma questão assim de botar a mão mesmo e fazer acontecer tanto acatar aquilo que o técnico falou como você ter condições também de ter esses equipamentos porque a situação do peixe ele depende totalmente da qualidade da água então ele vai respirar aquilo que está ali se tiver um ambiente mau ele nunca vai te dar um resultado positivo né vocês acreditam qualquer um dos dois pode responder a tirápia caiu no gosto do consumidor do público ou principalmente da parte sul aqui do país é realmente ela pelo fato do filé né e é um filé que tem uma qualidade diferenciada de qualquer outro peixe então você pode agregar qualquer tempero que ela aceita o sabor é ótimo e a facilidade de você ter um filé sem espinhos totalmente sem espinhos né então tudo isso oferece essa essa facilidade para você trabalhar e então no início o pessoal assim começou a consumir o filé mas apenas frito né então hoje teve muito trabalho de muitas entidades aí divulgando formas pratos diferentes que o que foi alavancando muito isso então hoje que nem aqui na região aqui de Cascavel estou lendo pelo menos é assim que todo restaurante que você for frequentar ele vai ter mesmo que não seja do ramo de peixe ele vai ter algum prato de peixe lá e esse peixe é o filé de tilápia então e ele não é servido apenas frito como no início que saiu que todo mundo ainda hoje gosta muito do filé frito mas existe uma imensidão de pratos que foram desenvolvidos que isso foi que praticamente estabilizou e o filé de tilápia é o que oferece a qualidade melhor para a confecção de qualquer prato desse diversificou muito a culinária né com certeza e agora em relação ao futuro da piscicultura o que vocês esperam aqui dos próximos anos Edra você que acompanha e é também extensionista do IDR o que você vê da piscicultura para a nossa região é para expandir ainda mais? é a gente tem que acertar alguns processos a gente não cresceu mais no último ano por algumas questões de dificuldade de licenciar áreas áreas novas porque já já existe uma demanda muito grande do recurso hídrico em determinadas regiões então a gente vai ter que enfrentar esse talvez esse rearranjo da produção né tentar migrar para uma produção com menos troca de água então esse é um próximo passo né o que vai acontecer também é expandir em áreas novas né por exemplo municípios que não tinham uma tradição tão grande mas que tem uma condição boa de cultivo de peixe vão estar expandindo as áreas a gente está vendo o caso de uma cooperativa se instalando na região norte do Paraná também né com sistema de integração eu acredito que a gente vai crescer e assim o Paraná não sei mas nos próximos 10 anos acredito que vai se manter na ponta ainda a nível de produção né a nível de nacional e a gente depende um pouco mais ainda num crescimento um pouco mais forte é de abrir mercado internacional né da gente conseguir exportar a tilápia para a União Europeia conseguir exportar para os países dos Emirados Árabes então depende desse trabalho ainda para daí vamos dizer assim para acompanhar o rumo do frango né seu Carlos também o futuro daqui para frente é por aí o caminho está aí mas são situações aí para ser enfrentada buscar buscar os caminhos junto se abraçando todo mundo aí com assistência com as cooperativas os produtores independentes os frigoríficos independentes e caminhar na mesma direção na mesma direção muito bem pessoal obrigada pela participação de vocês aqui hoje e a gente espera acompanhar esse crescimento da piscicultura aqui na nossa região Eder e seu Carlos estão convidados para as próximas oportunidades aqui novamente ok obrigado Daniela obrigado professor valeu e agora a gente vai conferir como fica a previsão do tempo para os próximos dias durante o começo da semana áreas de instabilidade devem permanecer em todo o estado com previsão de pancadas de chuva aqui na região oeste essa instabilidade no tempo pode atrasar as operações de colheita principalmente entre segunda e quarta-feira em Cascavel a condição deve prevalecer nos primeiros dias da semana na segunda a expectativa é de 10 milímetros de precipitação já na terça e na quarta o volume será um pouco menor quinta-feira tempo firme novamente nos próximos dias os termômetros variam dos 19 aos 25 graus na região de Tupansi o volume de chuva deve ser o dobro na segunda de acordo com o CIMEPAR cerca de 20 milímetros as pancadas devem continuar até quarta-feira na semana as temperaturas devem seguir a menos na região mínima de 20 e máxima 27 graus já na cidade de Guaraniassu condições parecidas com o tempo das demais chuva prevista de segunda a quarta-feira e temperaturas que podem ficar entre os 19 e os 26 graus depois do intervalo e paixão de um morador de Santa Helena pela fruticultura é já já de um morador de um morador de um morador de um morador Legenda Adriana Zanotto Colégio Fag Bilingue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, oito parques externos e dois internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio Fag Bilingue. A universidade começa aqui. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário Fag. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. Fag.edu.br barra posse. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro Fag. Global Connection. Realize. Agora você vai conhecer um morador de Santa Helena que é apaixonado pela fruticultura. O seu Luiz Vazata é um bom exemplo a ser seguido. Dá uma olhada. Nas redes sociais, o seu Luiz Vazata aparece fazendo o que mais gosta. Publicando vídeos sobre as frutas que cultiva no pomar em Santa Helena. Descascar pensando na suculência. Neste, ele registrou o momento da polinização das abelhas nas flores da Hora Pronobis. A natureza infesta o reino vegetal colaborando com o reino animal. As abelhas proporcionando uma simbiose, uma troca. As abelhas efetuam a tarefa de polinização. Vão gerar aqui pequenos frutos. E recebe em troca uma contribuição vital em forma de néctar para a produção do mel e sobrevivência da colmeia. Neste outro vídeo, ele divulga a doação de mudas de abacaxi. Leve, plante, cuide, colha. Leve o suficiente, pois assim os que vierem depois de você também encontrarão mudas aqui. A paixão do seu Luiz pela fruticultura surgiu logo após a aposentadoria. Aconteceu assim de uma forma muito espontânea. Onde eu tinha o desejo de ter um pomar, cultivar frutíferas. Sempre foi minha paixão. Com a aposentadoria eu tive que arrumar alguma coisa agradável e que eu gostasse de fazer. E surgiu meu vizinho, dono proprietário desses terrenos, quatro terrenos, o doutor Luiz Valiente. Numa conversa, nós resolvemos fazer uma parceria. Uma parceria que ele entrava com o capital, os terrenos. E eu com a mão de obra, o conhecimento, a vontade, realizando as atividades de cultivo com prazer. Aqui no pomar do seu Luiz, são mais de 80 variedades de frutas. E o que mais chama a atenção das pessoas é que fica no centro da cidade. Do alto, é possível ver lá no fundo o lago de Itaipu. E em meio às casas de Santa Helena, o pomar do seu Luiz. É uma área pequena, com quatro terrenos. São diversas as espécies cultivadas. Entre elas, algumas não muito comuns, como o bacupari, araçá amarelo, pitaia, lixia e até canistel. Uma fruta exótica também conhecida como gema de ovo. O orgulho de colher bons frutos é resultado da dedicação e do empenho. E esse amor também serve de incentivo para outras pessoas. Eu gostaria que as pessoas que tiverem esse desejo, coloquem em prática. É possível. Sempre tem alguém com um terreno próximo à nossa residência, que não está sendo utilizado para nada. Comece com uma hortinha, plante lá alguns temperos, compartilhe com os vizinhos. E depois, você pode avançar e, se o espaço permitir, cultivar algumas frutíferas. Confira agora a cotação da proteína animal. Em Cascavel, arroba do boi gordo, 262 reais. O quilo do suíno, 6,91 e o quilo do frango, 4,90. E você já conhece o nosso canal no YouTube? Essa aqui, ó, é a página de abertura. A gente deixou QR Code na tela para você apontar o celular e já ser direcionado para o nosso canal. Ou, se você preferir, digite na barra de pesquisa, programa, Agrofag e assim separado. Aqui você consegue conferir as edições anteriores aqui do programa e também as reportagens que a gente produz durante a nossa programação aqui. E para você também acompanhar as nossas redes sociais, é só você acessar lá no Instagram, arroba Agrofag. E também, se você quiser participar com a gente, o nosso WhatsApp é o 4533213970. A gente vai gostar de receber as suas mensagens com indicações de pautas para a gente ir atrás aqui no programa. Agora vamos conferir as redes sociais com indicações de cursos e também as fotos que vocês enviaram para a nossa equipe durante essa semana. A gente começa falando sobre a especialização em gestão estratégica do agronegócio, um curso realizado pela pós-graduação do Centro Fag. Para quem quiser saber os detalhes e se informar mais sobre essa área tão ampla, né, professor, que é a gestão, pode entrar em contato, fag.edu.br barra pós ou também pelo telefone 459-8426-8380 ou 3321-3755. Indicação de curso aqui para vocês saberem também, manejo e conservação de solos. É um curso que será realizado 24 a 29 de abril, lá na Areiaque. 20 horas de curso no total, é gratuito. Para quem quiser se inscrever, basta entrar em contato 999-97-2947. Também tem o Ecampo, vitrine de capacitações online da Embrapa, falando sobre uma forrageira, BRS, capiaçu, cultivo e uso. É então esse capim elefante e como foi obtida cultivar. A gente tem aí os detalhes sobre esse curso, investimento de R$ 49,00 ao período de inscrição, 1º de março até dia 23. Então ainda dá tempo de se inscrever e conhecer mais sobre essa cultivar. Período de realização do curso, 27 de março até dia 16 de maio. Acredito que seja um curso que vai ficar disponível online. Para você se inscrever, tem QR Code na tela também. Então essa foto que a gente vê aí é a nova gestão da ADTUR. A gente quer parabenizar a Grace, parceira do programa que agora está na presidência. Quem também aí assumiu essa diretoria é a vice-presidente Vera Lúcia Liberale, a secretária Maria Inês da Prefeitura de Braganei, tesoureira a Josi Borelli do sítio Refúgio na Mata e parabéns a todos os integrantes que fazem parte da ADTUR. Próxima foto que a gente tem aí é da Shirley, ela tomando um chimarrão logo cedo com a coelha do Agrofag. Shirley também sempre participando com a gente, já fez o chimarrão. Você aí de casa, você já fez também, já aproveitou com a família, acordou cedo nesse domingo, né professor? É isso aí. Chimarrão é muito bom. Tem também a foto do professor Augustinho na aula prática sobre caruru gigante, uma planta daninha que precisa prestar atenção, né professor? Bom dia. Tem mais também, Vivi participando com a gente, ajudando o Arnaldo na colheita do TCC da soja. TCC sobre a soja que ele fez, a Vivi e o Arnaldo também aí, um ajudando o outro nessa prática do TCC. O Pedro, que é acadêmico de agronomia, também registrando aí o momento que teve o estágio sobre a colheita em uma das áreas aqui da Fazenda Escola. Temos também esse registro das caloras de agronomia que vieram conhecer os estúdios aqui da TV Fag. Conheceram e também se aventuraram para ler a escalada aqui do programa. A gente mostrou na semana passada essa reportagem. Já deixamos também em homenagem às caloras e às futuras engenheiras agrônomas. Os parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres, né professor? Parabéns a todas as mulheres. Isso aí. Temos também outro registro do Dia Internacional das Mulheres lá na AREAC com as egressas do curso de agronomia. Professora Ana e professora Ellen com as demais profissionais agora atuando e mostrando que a participação feminina está cada vez maior aí nos setores do agro. Isso é muito bom. Com esse registro a gente encerra as nossas redes sociais. Te vejo na semana que vem, professor. Até semana que vem. Bom domingo a todos. Boa semana, pessoal. A gente se vê no próximo domingo. Até mais. Boa semana, pessoal.